Música 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 O que você faz? O que você faz? A CIDADE NOVA 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 O que é que é que é que é? Não, 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 não. O que é isso? Não pode decidir Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. A CIDADE NO BRASIL 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 Bravo, Kine! Bravo, Petrovic! Naša! Bravo! Bravo! Sele! Sele, sele! Feça, mala, Jovane! Evo, coja! Evo, ide, mali, mati! Kura! Opa! Opa! Bravo! 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 Hvala, Petrovic! Hvala, Petrovic! Hvala, Petrovic! Hvala, Petrovic! Spiri, što diže, cvirtak jebem li ti mamu nijebem ja! Hvala, Petrovic! Hvala, Petrovic! Ta ukrenesti ukrenesti, alo… ei j FS, pzoje T3, mPro! deutschen, osmo bramih pznisi jaslu, Abreu! Abreu! Nego, nego! Abreu! 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 Bravo, Mosca! Vamos! Vamos! Abreu! Abreu! Evo si... Vrži! 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 Ajmo escoçam, ajmo escoçam! Tuca! Doçam se degustar gol! Dovam escoçã! Ajmo escoçam lofom, ajmo escoçam lofom! Creni! Boa, Jepto! Rua! Aide, aide! Aide, aide! Aide, aide! Aide, aide! Aide, aide! Bravo, Jepto! Bravo, Jepto! Prva! Bravo, Jepto! Aide, aide, aise! No, Jepto! Dai, sve, sve... submitted! Aide! Ešto! Aide, aide... Abreu! 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 O velho, velho... Olá! Olá! Olá, olora! Governo dele! Vamos lá! Ei! Não, não, não! Não, 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 não! Vou muito bom. Vamos lá, volte com a doutora. Prova! Não, 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 não! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Bom dia, bom dia. O que é isso? Boa! 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 Bua! Boa! 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 maravilhoso vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai vindo vindo vindo, você vai vindo vindo a linha vindo a linha Alô! Pridzima, Lukan! Pridz! Ljevto na penalt, ljevto! Bajaj, 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 Bajaj! Bajaj, Levenja! Bajaj, Bajaj! Bajaj, Bajaj! Bajaj, Bajaj! Levo, mi ma, levo, mi ma! Necin, imaš sedmicu iza, Necin! Evo ti, bečo! Samo stavi ovaj para tamo, ako je slobodno, jes? Ajde, Petrovic, ajde malo, ubrašće! Ajde malo! Koji, jesu, jesu? Hvala! Eee! Jes, je plaćeno, bečo! Ajmo, Jevto, Jevto! Ti daješ boj, Jevto! Čovje, vraći se, Čovje! Jedno vješko pa sam ti vraćao. To sam spucao ljuda. Pa te ne... Ljuga, momči! Ej! Bolo, bolo! Ajde, Moskar! Najbolje, Bi-Jesu! Najbolje, Bi-Jesu! Najbolje, Bi-Jesu! Ijoj, Romer, čovje! Ajde! Ajde, Mi-Jesu! Ajde! Ajde, Mi-Jesu! Ajmo, 고! Ajde! 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 E aí, gente, não é o que você quer dizer. Não é o que você quer dizer. E aí, gente. Leite, o Duka. E aí, gente. Bom dia. Bravo, meu irmão! Bravo, meu irmão! Bravo! Para ovo, para o Se encontrar! Gravão. E aí, a gente para o chợ. Gravão, galera! Bravão! Você viva muito gostado, meu irmão. Isso precisa ter a gente para televisão. Bravão, bravão! Bravão, garantes! Ajei, garantes! Vamos! Para ome, este é um randomly. Não, está em seguida. Não tem um momento. Uma, sim! Há ativo sem gol. Há ativo sem gol. Elechava, elechava! Bravo, Kovev! Bravo, Maestri! Vigrai agora vrsto, bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, né Sim, bravo, né Sim. Dale o galaca, o cara é, dobra, dame o galaca. O que é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não Tchau, tchau, tchau. Branco Branco! Bravo Branco! Bravo Branco! Trai, podreli lute tu! Alô, monstas! Imate a 5, bro! Ajmo, Jefto! Cuca, se dá para o ala dvoje! Alô, iza, pode ir para o jogador! A ver, e o outro, ajmo! Cuca! Ajmo! Evo je, bravo Kojo! Bravo! Ajmo nazad, nazad! Mi vas, svi nazad! Teprviću, ajmo nazad te! Ajmo, ajmo! 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 Ajmo!" Pronto! Bravo, super! Bravo, viva! Não играam mais pra mim... Mesmo de lop. Dock não, não faremos. Nós não torcemos. Ninguém se negra, não se negra. Ninguém se negra, não se negra, não se negra. Alô! Viçku, materno, više. Boa! Boa! Bravo! E aí! Idem, né, Petrović! Dobre, dobra! Idem, Petrović, só um dobro. Auto, nas! Ninguém se negra. Bravo, Jefto, bravo, Jefto! Prvo! Bravo, bravo, Ture! Ibraj, Ture, ajmo! Prvo, prvo! Bravo, bravo, Ture! Bravo, bravo! Još, još, još! Ajde, sad! E do penal, Padme, je, Boga, ti! Eee! Gol, bre! Još! Bravo, bravo, bravo! Još, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Još, bliže, bliže! Bliže! Probaj, Jefto! Bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, bravo, bravo! Bravo, 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 bravo! Bravo, mi, mi! Bravo, mi, mi! Ajde, Ura, Marko, ajde, bravo! Boga! Boga! Bravo, Moske! Boga! Boga te javljaš, tvojih korec! Boga! Boga! Boga, jeftiću! Daj, go, jeftiću! Ajmo, uzeti čoveka, ajmo, uzeti čoveka! Ajmo! Uzi čoveka! Evo, goz Juki! Boga! Bravo! Oslova, oslova, bravo! Oslova no tempo! Bravo, bravo, bravo! Bora, lopta, não tem gore! Não precisa, Koyo! Poveri-te, Koyo, não precisa, bre! Não precisa, não precisa, Koyo! Saquem? 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 Bravo, Koyo! Bravo, Koyo! Bravo, Koyo! Tentei, não precisa, mas comentei. Próba-te, Kyrka, próba-te e chute! Pravo, Kyrka, pravo, dá-te! Rezirar! Como vai para Buda, ovo da Vocantão! Como vai para Buda, ovo da Vocantão na escola! Estilo, estilo que vai para a Vocantão! Vamos lá, vamos lá! Como vai para Buda? Vamos lá! Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Bravo! Bravo! Bravo, Tephova! Nossa! Suj! Jede-me-te mamicu-piçku! Ja više i tebi! Opa! 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 Evo moja! Nepcín, fazimaš parto, Nepcín! Bravo, Kojo! Bravo, Kojo! Bravo, Marca! Bravo, bravo, bravo! Élo više? Idemo! Bravo, Marca! Bravo, Marca! Bravo, Marca! Leđa! Daj, firki! Daj mu karton! Heeej! Daj mu karton! Daj mu karton! Ulej, karton brej! Ulej! 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 Daj mu karton! Ulej! Ulej! Daj mu o luna, poleg! Daj mu o luna, poleg! Neće mu da drugi žuot prije. Ulej! E aí, o que é que é que o cara do Jusk? Boa, a gente do Jusk, boa, o cara do Jusk! Tivemos uma bola de jogo! A gente do Jusk, porque ele é muito bom! Foram o Jusk, o Jusk, para o Jusk. Não tem muito medo. Não tem muito medo. Para a gente do Jusk! A gente do Jusk, para o Jusk! Para a gente do Jusk! Para o Jusk! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, 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 bravo. Bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Bez jev to, bez! Por favor, por favor da ne valha. Niçta! Sreço o que eu não sou. Sreço o que eu não sou. Andriam! A ti? Para fazer um ful, bre! Ful na ful! Ful na ful! Ful na ful, Circa! Ful na ful! Ful na ful! Ima 3 bola. Ful na ful, bre! Ful na ful, bre! Ful na ful, ne pravi! Bravo, ko jo! Bravo, ko jo! Ajde, vod, vod, vod! Ajde, vod, vod, vod! Me pulaço, está tu zal. Nije zabranjeno da pulaço. Perro, daje, voda pio, perro. Osam, imao! Vod, vod, vod! Vod, vod! Bravo, netvin, bravo, sinne! Ajde, bravo, vod! Bravo, vod, još! Daj, voda, 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 voda! Vod, voda, voda! Bravo, baro! Još tu! Pukla! Não, se derrame. Não, se derrame. Bravo Bojo! Bravo Bojo! Bravo Bojo! Bravo Bojo! Da grado se, Slobite. Daj Valjuka! Bravo, Bravo Bojo! João, Slobo, joão! João, Slobite! Bojo Bojo! Bravo Bojo! Bravo Bojo! Bez Netin, bez Paula! Bravo! Slobo, ide Sloba! Ide Sloba! Brake, brake, brake! Brake, brake, brake! Brake, brake, brake! Brake, 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 brake! Taka, bravo... Bravo, tesiciu! Bravo, tesiciu! Bravo, tesiciu! Bravo, tesiciu! Bravo! Tepsao, sede! É isso aí, que é isso aí, que é isso aí, que é isso aí. Vamos! 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 Já, concorda! Já, concorda! Basta! A maior corda, você dá pau pra mim! Anei, não tem pau! Pau, fica pau! Zadrinho, um... E aí! Acredito, acrobatito! Bravo, bravo, Chirka! Bravo, bravo! Bravo, bravo, Chirka! Bravo, ok! Bravo, ok! Tomei, tomei, tomei! Tomei! Tomei, 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 tomei! Vájana, dámos outro gol! Vájana e tudo, quando não chega, até o fim! Tomei, tomei! 10 minuta, ima sa... 10 minuta, ima sa... Aš, 7, 7... 2, 6... 8 minuta, sa... A, ima 7 minuta... 8 minuta, sa... 10 minuta, sa... Stari na rávuljke! Bravo, Akki, bravo, Akki! Jaj, jaj, jaj! Ajde, 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 ajde! Hora de roteiro! Hora de roteiro, ja daqui a roteiro! Não't 나오�, não rim. Bravo, bravo! Bravo, vamos para ir a roteira! Bravo, Brav! Bravo, 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 bravo! Opa, opa! Seva a roteira. E aí, olha joão, joão. . . . Abreu! Prova, Slobo! Bravo, Slobo! Bravo, Slobo! Daj lopto, ajmo, ajmo! Dá a lopta, Slobo! Ajde, preko! Bravo, Slobo, bravo! Bravo, joão! Abreu! Abreu! Abreu, Slobo! Abreu! Abreu! Bravo, bravo, mali! Abreu! Bravo, bravo, mali! Vatelni! Ajde, ajde! Sa moravamo gol! Sada ilimo, igrađaj! Ha čekaj, koji moji? Ajde! Piemu! Bravo, svi! Bravo! Bravo, svi! Bravo, svi! Bravo, svi! Bravo, svi! Bravo, svi! Sveća, bluf, não há truque. Não há truque. Não há truque. Bravo, homens. Bravo, Mimá. Bravo, homens. Bravo, homens. Bravo, homens. 10 litros. Pocojni é proradiu. Pocojni é proradiu. Kuda o gole? Branića? Mimá. Slobav, vrati, Mimá. Ajme, igra isto, slobav. Samojšrstvo, slobav. Bravo, doktore. Bravo, silka, gazi, gazi, Mimá. Gazi, Mimá. Evo naša Mimá. Na foul, bravo. Dobro, dobro, Mimá. Dobro, Mimá. Bravo, vrati. Bravo, Mimá. Bravo, još malo. Da je, 5 minuta ima. Gotovo, gotovo, linija mora. Ajde, dobro. Bravo, Mimá još. Sigurna sekula, sigurna, evo moska. Okolo, okolo. Reži, silka. Dobro, vrati ću ja. Dobro, bravo, daj ga Mimá. Naprej. Aj, jebe. Bije, bije, bije. Bije, bije. Bije, bije. Bravo, bravo. Možda se žburjevi. Ne može. Kad je trebalo... Kad nije trebalo, on je žburjevi. Mafa nije bio. Nema veza. Ali ide vreme. Završava će. Pratio bi. Pawe, daj jedり trebala. Okolo, okolo... O que é isso? E aí, e aí, dê o meu cartão, tá? E aí, vada, vada! E aí, dobra, oi, vada, vada, vada! Bravo! Não precisa de nada, não precisa de nada! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa! 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 Abreu! 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 Mimí, não vou assim! Mimí! Mimí! Não vale este gol! Não é um esporte! Mimí! Não vale este gol! Mimí! Abreu! 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 A mão de mão, não dá para o jogo. Ele não dá para o gol, mas ele não se conhece. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.